Oi pessoal, hoje eu vim trazer aqui pra vocês no canal um método ensinando como vocês podem ter os novos emojis do iOS, né, igual do iPhone no seu Android. É esses emojis que vocês já devem ter visto aí a maioria deles na capa do vídeo. Então vamos lá, a gente vai usar o Z-Font, né, como tá aí no título também, vai ser necessário, então, pra quem sabe que não funciona, se você já sabe, né, que o Z-Font não funciona no seu aparelho, nem adianta tentar. Tá, mas aqui, olha, você vindo aqui na Play Store, pesquisando pelo Z-Font, você indo aqui nas informações sobre o aplicativo, aqui ele vai detalhar em qual versão ele é compatível, em quais marcas ele vai funcionar, então você dá uma olhadinha aí se você ainda não sabe, né, se ele é compatível com o seu, é só você vir aqui na descrição e ver se a marca do seu celular, do modelo, enfim, a versão do seu Android, tá aparecendo nessa lista aqui. E outra coisa importante, é, talvez não funcione pra todos, mesmo que o seu telefone esteja aqui nessa lista aqui de aplicativos compatíveis, porque também vai depender do teclado que a gente vai precisar utilizar, que vai ser o teclado da Google. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de você conseguir os emojis do iPhone, mas não conseguir os mais recentes, que é o que eu tô trazendo hoje. Então, eu acho que, assim, vai depender da versão que tiver disponível aí do Gboard, né, do teclado da Google pro seu aparelho, porque, às vezes, quando um aplicativo recebe uma atualização, talvez demora pra chegar pra todos os modelos, né. Então, aí, talvez a versão que esteja disponível aqui pra mim não esteja ainda aí pra você. No caso aqui, a última versão que tem aqui dele é a versão, deixa eu ver, aqui, ó, é essa versão aqui, ó, o número é bem grande, então nem vou ler aqui, mas pode ser que o seu esteja ainda atualizado com a versão mais antiga, então, talvez os emojis novos não estejam nele ainda. Então, caso pegue os emojis do iOS+, mas não apareçam os mais novos, pode ser isso. Bom, vamos lá, então, é isso, a gente vai precisar do ZFont, né, o aplicativo pra gente conseguir aí os emojis, e o teclado da Google, o Gboard, pra gente conseguir ver esses emojis, né, esses novos emojis. Então, aqui, olha, eu vou fazer o download do ZFont, e aí, quando ele terminar de instalar, eu volto aqui. E caso vocês queiram saber qual teclado que eu tô utilizando aqui nesse momento, eu tô usando o teclado da própria Samsung, tá bom? Eu já fiz um vídeo aqui, o último vídeo no canal, foi referente a isso, que eu ensinei a como deixar ele assim, meio parecido assim, com a aparência do teclado do iPhone, tanto no tema claro, como também no tema escuro. Então, foi o último vídeo que eu postei aqui no canal, olha, se você quiser assistir, o link dele vai tá na descrição e vai tá aparecendo aí agora em cima aí nos cards. Então, foi o último vídeo que eu trouxe aqui no canal, olha, foi esse vídeo aqui. Então, quem quiser assistir, tá aí. Agora sim, vamos lá. Então, aqui, ó, a gente já tá aqui com os dois aplicativos, né, coloquei a Play Store ali, mas é só o Gboard e o ZFont. A Play Store você precisa pra baixar esses apps, né? Então, aqui, primeiro, eu vou entrar no Gboard e vou selecionar ele, ó, vou configurar, ó, ativar em configurações, vou selecionar ele aqui, olha, Gboard, ok. Agora, ó, volta, selecionar ele como método de entrada, selecionei, e pronto, ele já tá selecionado e eu já tô aqui com o teclado Gboard, aqui, ó, ele ficou nesse tema aqui, no tema escuro. E aqui, ó, tá com esses emojis, tá vendo, ó, tem até esses últimos emojis aqui, mas, como você pode tá vendo aí, não tá com a aparência do iPhone, né? Ainda não está. E não tem aqueles novos emojis que eu vou mostrar pra vocês. Então, eles, pra você conseguir esses emojis, é pelo ZFont. Então, vamos lá, ó, vamos aqui entrar no ZFont agora, que a gente já baixou. Quando a gente entrar nele, você vai clicar aqui, olha, pra aceitar esses termos aqui que o aplicativo propõe, aceitar. Você vai precisar dar essa permissão aqui, ó, clicar nesse botão ali, e aqui, então, você vai precisar dar a permissão de instalar apps desconhecidos. Então, você permite, você localiza o aplicativo, marca a opção, e agora volta. Ok. E aqui, olha, a gente vai vir pra essa tela. Chegando aqui, você vai descer aqui, ó, até na seção emojis. E aí, então, você tem que ir nessa opção, iOS 16. Ah, e aqui, então, olha, já mostra até alguns desses novos emojis. Eu não sei se é todos, mas aqui já mostra alguns. Então, aí, você vai clicar em cima dessa opção, ó, aqui, esperando o anúncio passar. Agora aqui, ó, novamente, os emojis estão aqui. E aqui, então, você vai clicar nessa opção. Ou, se não, você também pode clicar aqui, ó, se eu não me engano. Deixa eu ver se é aqui mesmo. É, ou você pode clicar aqui, e aí você coloca aqui nessa opção, ó, auto-recomendado, que é a opção que eu sempre utilizo. Mas é opcional, se o seu for da Samsung, você pode marcar essa, se for da Xiaomi, essa aqui. E seguindo o mesmo exemplo pras outras marcas aqui. Vou deixar auto-recomendado. Então, aí sim, você vai clicar aqui em download. Aí você vai esperar o download ser feito. Veio mais outro anúncio, eu tava esperando ele passar aqui também. E agora que o download já foi feito, você vai clicar ali, ó, pra aplicar. E aqui, então, novamente, você vai selecionar o auto-recomendado. A gente espera carregar essa parte, vou esperar aqui junto com vocês. Chegando aqui, eu tenho que explicar uma coisa pra vocês. Tem algumas opções aqui que vai ser diferente no seu celular, dependendo da marca. Qualquer dúvida, não esquece, comenta aí embaixo. Então aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar a fonte Samsung Sans. Vou clicar aqui, e vou clicar pra fazer a instalação. Pronto, já instalou. Agora aqui, o segundo passo é selecionar a fonte Samsung Sans. Vou selecionar ela aqui, e agora eu vou voltar. Espera um pouquinho, pronto. Aqui agora, o terceiro passo é verificar se eu tô logado com a conta do Samsung E-Coach. Eu vou clicar aqui só pra verificar aqui. Já verificou. Então aqui, eu já tô logado. Vou clicar pra voltar. O quarto passo é pra mim fazer o backup das configurações do meu aparelho. Então aqui, eu vou clicar aqui nesse botão. Vou clicar aqui. E agora aqui, eu vou selecionar só a de configurações. Se eu tiver selecionado outros, você desmarca e deixa apenas a de configurações. E aí você clica em fazer backup já. E aí então, é só aguardar. Quando o backup concluir, então, é só você clicar em OK. E aí você vai voltar, ó. OK. E aí você volta. Bom, agora aqui a gente vai passar pra... Opa, deixa eu esperar um anúncio. Agora aqui então, a gente vai ir aqui pro quinto passo, que é desinstalar a fonte Samsung Sans. Então eu vou clicar aqui nela e vou desinstalar essa fonte. Pronto, já desinstalei. Agora aqui, vindo pros três últimos passos aqui, que são esses aqui, a gente vai instalar a fonte iOS 16. Aí clica pra instalar. Vou esperar a instalação concluir. Olha, se aparecer isso aqui, olha, eu vou clicar aqui em instalar mesmo assim. Ele tá falando que esse app foi criado com a versão antiga e não inclui as proteções de privacidades mais recentes. Mas fica tranquilo. Instalar mesmo assim. E aí você espera a instalação concluir. Agora que já terminou, já instalou aqui, a gente vai pro segundo passo, penúltimo aqui. A gente vai clicar nele e agora a gente vai selecionar a fonte padrão. Seleciona ela e agora você volta. E aí quando você fizer isso, agora é só a gente restaurar o backup que a gente fez do app de configurações. Então eu vou clicar no terceiro e último passo. Vou clicar aqui agora nesse botão aqui, ó. Ele vai aqui me trazer pras configurações aqui pra restaurar. Agora eu vou clicar no último backup que a gente fez, que foi aquela hora que a gente fez o backup lá do aplicativo das configurações. Então tá aqui, ó, medir 31. Vou clicar aqui e vou clicar pra restaurar. E vou esperar concluir. Olha, quando ele concluir, então aqui é só você clicar em OK. Quando você clicar ele vai aparecer essa mensagem e você vai clicar em Mais Tarde. E pronto, já acabou. É só você voltar, ó, você volta. E a gente já fez todos os passos, agora é só você sair do aplicativo. Agora então vamos aqui, ó, pra você ver, ó. A gente já configurou o Gboard, só lembrando. Então vamos aqui pros emojis. E aqui eu vou abrir o botão de emojis. E aqui já tá os novos emojis, né, aqueles lá que já tinham antes. Mas agora sim com a aparência do iPhone. Então vamos buscar os emojis mais recentes que vieram aí. Então vamos procurar ele aqui no teclado. Bom, o primeiro emoji, deixa eu ver se ele tá aqui. Se ele não tiver aqui, pessoal, recomendo que vocês limpem o cache ou enfim os dados do teclado. Porque aí talvez apareça. Deixa eu verificar, ó. Não tá aqui, como você pode ver aqui, não tá os novos emojis. Então eu vou fazer o seguinte, às vezes isso acontece. Vou pegar aqui o Gboard, eu não vou cortar o vídeo. Eu vou aqui pra limpar os dados do aplicativo. Forçar a parada. Vou aqui em armazenamento. Limpar cache. E limpar dados. Ok. Agora aqui eu vou entrar no Gboard novamente. E vou fazer aquela configuração, ó. Selecionar como método de entrada. Pronto. Concluído. E aqui já configurei ele novamente. Então aqui, olha. Vamos aqui abrir novamente pra ver se agora já tá com os novos emojis. Ficou até no tema branco aqui agora. E ó, aqui continuam os emojis que já estavam antes. Vamos ver se tá com os novos aqui. Descendo aqui com vocês. E agora sim, já tá aqui os novos emojis, ó. Que é esse aqui. Esse aqui também é um deles. E também tem mais. Não é só esses aqui, né. Eu já mostrei pra vocês aí na capa. Mas tem mais emojis. Aqui, ó. Esse aqui, por exemplo. Se eu não me engano, também é um deles. Vamos descendo aqui pra ver se tem mais. Eu não sei de cor quais são esses novos emojis. Eu acho que esse aqui também é um deles. Esse aqui também. Esse aqui, ó. Principalmente. Esse aqui também é um novo. Então aí, como você pode ver, ó. Já tem aqui. Agora sim. Depois que a gente fez aquela limpeza ali dos dados. Limpou o cache. Configurou novamente. Já apareceu os novos emojis. Tem um aqui. Tem um rostinho que eu tenho que mostrar pra vocês. Que eu não reparei, né. Deixa eu buscar ele aqui. Que é um emoji novo também. Deixa eu localizar ele. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui também é um rostinho novo que veio aqui. E, pessoal. É esse o vídeo. Eu não sei se eu mostrei todos os emojis. Mas, se possível, eles vão estar tudo aí na capa do vídeo. Pra vocês verem quais são eles. Pessoal, foi esse o vídeo, então. Espero muito que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixa o like. Porque assim o YouTube entende que você gostou. E recomendo o vídeo pra mais pessoas. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal. Já aproveita aí pra se inscrever. E ativar o sininho das notificações. Porque aí sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Você já vai ser notificado em primeira mão. E também não esquece de participar do nosso canal. E grupo do Telegram. Que vai estar aí na descrição. É isso. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.